É isso aí meu povo, mais um vídeo, na cidade de Paulo Afonso, Bahia, mais um vídeo pra vocês de perto, de longe, inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito, você gosta de acompanhar a cidade de Paulo Afonso, você tá sempre assistindo, você que morava em Paulo Afonso, agora mora em outro lugar, em outra cidade, você possa se inscrever no nosso canal, apertar o nome, inscrever-se, ativar o sininho, para receber notificações do YouTube, quando eu colocar vídeos novos, você vai ser avisado, tá bom? Bom, é isso aí, quero mandar um cheiro, a minha esposa Neide, minha filha Esther, meu filho Isaac, meu genro Islam, e também Fabrícia, minha futura Nora, né? É isso aí meu povo, você está no canal, mas cresce, canal Del Clássio Pedro, vamos gravando pelas ruas de Paulo Afonso, tá certo? Estamos juntos, fazendo outra rota aqui, diferente pra vocês lembrar das ruas da cidade de Paulo Afonso, Bahia, estamos juntos, quero mandar um abraço para minha amiga Daniela, Dani de Tobias Barreto, sempre comigo, interagindo no meu canal, um abraço Dani, um cheiro, Dani minha amiga, Tobias Barreto, Sergipe, quero mandar um abraço também para Edivaldo Barbosa, meu amigão, estamos juntos, Edivaldo Barbosa, sua família, um abraço para todos vocês, um abraço também para Abne, um abraço para Abne, do Mochotó, Aline Rocha, a mãe do Abne, um abraço para vocês, tá certo? Nelson Nascimento, meu amigão, um abraço. Estamos gravando aqui nas ruas, Paulo Afonso, para vocês mais um vídeo, para o canal, que mais cresce, canal Del Clássio Pedro, José Roberto Prata, meu amigão, um abraço, Roberto Prata, Belo Horizonte, Minas Gerais, Capital BH, um abraço, José Roberto Prata, um abração para meu amigo, Jefferson Oliveira, Camassari, 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 na Bahia, um abraço, Jefferson, Oliveira, amigão, sempre está interagindo conosco, um abraço também para minha amiga de Salvador, Elisa Souza, meu irmão, um abraço, Elisa Souza é de Salvador, na Bahia, capital da Bahia, Salvador, É isso aí, meu povo, estamos juntos, nas ruas de Peá, Peá, Paulo Afonso, Bahia, né? Estamos descendo por aqui, gravando, registrando esse momento para vocês, de perto também, de longe, É isso aí, meu povo, quero mandar um abraço também para meu amigo, o Wilson, o Wilson é de Salvador, na Bahia, né? O Wilson, Salvador, na Bahia, capital da Bahia, Salvador, meu amigão Wilson, um abraço, Um abraço, mandar um abraço também para minha amiga, Eliane, no centro de Paulo Afonso, Eliane Silva, Um abraço também para Jane Silva, e família Irmangal, todos, família Silva, um abraço, Laessa, em família, um abraço, o Benone Rezende, um abraço para Laessa, seus filhos, né? Sua esposa, Fábia, todos, a família de Laessa, Benone Rezende, Paulo Afonso, Bahia, É isso aí, um abraço para Maciel, sua esposa, seu filhinho Isaac, um abraço, Maciel, estamos juntos, É isso aí, José Carlos, em Peru, São Paulo, um abraço para José Carlos, toda a família, em Peru, São Paulo, É isso aí, muita gente interagindo conosco, dizer de perto, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Dê um apoio para nós aí, uma força, tá bom? É isso aí, Lenildo Gaiola, um abraço para Lenildo, Davinho, 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 Deivinho Esperdião, Um abraço para Deivinho Esperdião, é isso aí, Roberto Jorge, um abraço para Roberto Jorge, um abraço, Josivaldo, um abraço para Josivaldo, Fátima de Souza, Natan Moreira, Reginaldo Hino, um abraço para Reginaldo Hino, um abraço, Sempre conosco, o Wilson Lima, Florianópolis, Roberto Jorge, de São Paulo, São Vicente, Muita gente ligadinha conosco, Michele, né, Michele, de São Paulo, um abraço, Michele de Jesus, um abraço, Michele, Sempre interagindo conosco, no canal, o que mais cresce, canal de Euclésio Pido, Marcos Antônio, Francisco Antônio, José Amaral Carvalho, um abraço para vocês, o Wilson de Salvador, Márcia Carvalho, Darcy do Santos, Mandila S, um abraço para vocês, de perto, de longe, Gabriel em Santa Briga, Deu um abraço para Gabriel, Elisângela Pereira, Elisa, Elisângela Pereira, né, Sueli, Sueli Mora, em Cândido Salles, um abraço para todos vocês, tá bom, você que não é inscrito ainda, inscreva no canal, dê um apoio para nós, tá bom, inscreva-se, muita gente assiste os vídeos e não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, assiste o vídeo até o final, meu povo, assiste o vídeo completo, no final aperta o joinha, o like, tá bom, faça o nosso canal crescer, tenha um custo esse trabalho, de gravação, é gasolina cara, mas assim, sempre que dá, eu estou sempre gravando uns vídeos novos para vocês, tá bom, nesse 2022 agora, eu vou gravar vídeos diferentes, fazer uns vídeos bacanas para vocês acompanharem a cidade de Paulo Afonso, tá bom, se inscreva no canal, dê um apoio, vocês que não são inscritos ainda, um abraço para minha irmã Cida, em Paulo Afonso, no centro, Cida, seu filho Mateus, sua filha Eduardo, um abraço, abraço para o pastor Fabrício, tchau pessoal, até o próximo vídeo, tchau.